Ares e Libra são signos opostos. Você sabia da astrologia? Olha aqui, vou até mostrar. Ares é esse vermelhinho, Libra é esse azulzinho. Eles estão opostos. Mas eu não tenho nada de Ares. Você não tem planeta, mas você tem regente, etc. Eu até vou pensar se eu tenho pessoas que eu convivo de Ares assim, não estou nem me recordando agora. Astrologicamente, pessoas de Ares vieram para cá se relacionar com você na vida para te auxiliar em alguma característica que você precisa trabalhar. Por exemplo, atitude rápida perante tal coisa. Isso é Ares. Então, por você... Não, vamos meditar, vamos segurar a energia, vamos apaziguar. Aí vem o Ares. Ô, tá, mas que horas acaba a meditação? Entendi. Porque é assim, gente. Signos opostos. Todo signo tem o seu oposto complementar. A Ares é oposto à Libra. Então, assim, uma pessoa que é de Ares tem uma energia muito afobada, movimentada, vou lá e faço. Libra, ele quer apaziguar, ele quer equilibrar. Só que, na verdade, somos um equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio. Então, nós temos que ter as duas partes bem equilibradas para que a gente possa fazer aquilo que a gente deseja. Mas todos os signos possuem os seus complementos. Eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Touro, escorpião. Gêmeo, sagitário. Câncer, capricórnio. Leão, aquário. E virgem, peixes. Ó, tá vendo? Cara, mas isso é muito legal. Porque isso mostra que, na verdade, assim, é um signo oposto ao meu, Ares, né? Quer dizer, sagitário e Ares, né? O ascendente e o ascendente. Isso, na verdade, o teu... Não, o teu Ares não é ascendente. Seu ascendente é sagitário. Sim, mas o que que fica oposto? Libra e... Sagitário e gêmeos, Libra e Ares. Ah, Libra e Ares. É o signo e o signo. Isso, porque você tem o Sol. Você tem o Sol em Libra. E o Sol é essência. Legal. Então, na verdade, esse signo oposto, ele é complementar. É. Porque ele é oposto ali no mapa, mas ele me ajuda, ele me complementa. Interessante. E esse de complemento é algo bom. Porque, assim, vou dar um exemplo até meu. Interessante. Eu sou virginiano. Então, virginiano tende a ser muito crítico, né? Tende a ser muito perfeccionista, né? Qual o meu oposto? Peixes. Então, peixe é uma coisa mais liberada, mais espiritual, mais não preocupada com as minúcias. Seu equilíbrio, essas duas coisas, deu match. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Aí você tem que buscar o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? É, tudo. Em todos os aspectos. Tudo é o equilíbrio. Mas isso é legal também, porque mostra que quanto mais você sabe de signos e entende desse assunto, mais você também encontra esse equilíbrio. Ah, essa pessoa é assim, então ele vai me trazer isso, ou vai me trazer aquilo que eu preciso por esse caminho. Sim. Isso é legal também. Eu estou encontrando meus caminhos. Eu estou encontrando meus caminhos.